Aqui no site do Esporte Mestre a gente conversa com o meio atacante Adriano, que está de volta, né? A sua casa, né Adriano? Você conhece bem essa capital, conhece bem a cidade, conhece bem o Morenão e sabe também da responsabilidade que é a carência do futebol sepantulocense de subir uma Série C e de repente sonhar também com uma Série B, né Adriano? Com certeza, o professor Walter está montando um elenco muito forte, estamos trabalhando forte para que a gente venha conquistar esse objetivo que é o acesso. Adriano, voltar a jogar aqui, é legal? Como é que surgiu esse convite? Porque você estava no futebol paulista, né? Eu estou feliz, estou feliz de jogar aqui porque eu fico perto da minha família, já faz seis anos que eu estou jogando futebol paulista recebi essa proposta aqui, foi uma proposta boa, que me agradou, agora é trabalhar forte para conseguir os resultados, né? E alguns, né, que parece que eu já comecei a comparar, parece que alguns que jogaram contra, a favor já é bom também para conhecer também, para entrosar logo esse tipo, porque não tem muito tempo também, né Adriano? Ah, é verdade, acho que do nosso time aqui, acho que eu joguei contra uns dez no campeonato paulista então é um elenco muito forte, é um elenco competitivo, agora é só esperar o campeonato e nós conquistarmos o nosso objetivo. Dá para sonhar ou a torcida comersalina vai ter que vir chorar aqui no meu irmão mais uma vez? Ah, eu acredito que sim, o nosso time é muito bom, o nosso elenco é muito forte, só que é uma competição difícil, né? Nós temos que trabalhar forte e as oportunidades que tiver, fazer os gols e não tomar gol, acredito que nós vamos conseguir. A importância de jogar um amistoso contra a União, que é um time também que está em outra chave, mas de repente pode até cruzar, dependendo do resultado. Não, já é bom para a gente saber o nível da nossa capacidade nesse jogo de entrosamento, né? Porque nós não tivemos tempo ainda de fazer nenhum amistoso e o campeonato já está em cima, o elenco foi montado agora. Esse amistoso vai ser muito importante para o professor ver a qualidade de cada um. Jogar aqui no Morenão, família vai estar toda aqui no final de semana? Ah, com certeza, com certeza, todo mundo, família, amigos, estão todos convidados. E o Fabiano, como é que foi a conversa com o Fabiano? O Fabiano subiu agora, né? O Fabiano, para quem deu o intervalo de repente não sabe, vocês dois acabaram saindo aqui do estado juntos praticamente, né? E o Fabiano agora subiu com o Bragantino. É bom saber que um amigo de profissão, um colega daqui da cidade está indo bem também, né, Adriano? Ah, com certeza, jogamos três anos juntos lá no 15 de Piracicaba. Hoje ele está no Bragantino, estou feliz por ele conseguir esse objetivo que é o acesso do Bragantino. É bom para a carreira dele e desejo sucesso para ele. A torcida com o Bragantino, qual que é o recado? É para eles virem torcer, comparecer, que vai dar tudo certo.